Música Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão e estamos começando mais um BDM 4x4, o seu canal preferido de caminhonete do Youtube, não é de automóveis, é de caminhonete, nós mexemos com, segundo o Mário Castanho, com quase 100% de caminhonete, sabe que hora que é agora, agora, é essa hora agora, olha o do like, olha o recado das gêmeas, olha que coisa linda, gente, o canal do Tio Net está bombando, então não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e tocar o sininho. Já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal, já ativou o sininho, já mandou para a galera do Whatsapp, então vamos começar um BDM agora. Tava com problema no campo, pessoal, o cliente estava andando e estava ruim de engatar a marcha e deu um pouco, engatar a quarta, engatar a quarta marcha e até que chegou um momento que não engatou mais, ligou para a gente, falei traz o carro aqui, pôs no guincho, ele estava na cidade distante, tinha os 200km, pôs no guincho e trouxe a caminhonete aqui, pessoal. A gente pensou que fosse no câmbio, a gente pensou que fosse um problema interno, alguma coisa de trava, engrenagem, garfo, não, eram os cabos de acionamento do câmbio. Moçada, tem algumas coisas que a gente pega e fala assim, por que a Toyota é inigualada? Por que a Toyota é a Toyota? Esse cabo, pessoal, ele sai daqui, tá vendo? O ponto de fixação dele é aqui, ó. Essa é a, vamos dizer assim, aqui tem o trambulador da alavanca e aqui os cabos. Em vez dos cabos saírem daqui e já partir para o câmbio lá, sair daqui e ir para o câmbio lá, não, eles saem daqui, dão uma volta aqui atrás, eles dão uma volta aqui atrás, fica pegando no cardã, fica pegando aqui, fica pegando no assoalho para voltar lá. Vocês estão entendendo, galera? É porque o cabo velho já foi tirado aqui, os meninos já tiraram. Quando eu colocar o novo, vou mostrar para vocês. Isso é o que eu chamo de uma gambiarra original. Em vez de ter um cabo curto de acionamento rápido daqui no câmbio, não. O câmbio que é reaproveitamento de outro carro, com certeza. Por que que tem isso? Reaproveitamento de um cabo de outro carro qualquer. Ele vai ter que ser daqui e já partir lá, olha lá o encaixe dele ali, o encaixe dele aqui e aqui. Em vez de sair daqui e ir para lá, não. Sai daqui, repito, sai daqui, dá uma volta, por aqui, dá outra volta aqui para voltar lá. Aí fica aquele bolo aqui para trás, inútil. Um monte de material inútil aqui, olha. Tudo para não construir, não projetar um cabo específico a esse carro. Aí eu pergunto, você já viu esse tipo de situação na Toyota? A Toyota pode até ter reaproveitamento de linha de montagem, pessoal. Pessoal. Moçada, a Toyota pode até ter reaproveitamento de outras peças na linha de montagem de um veículo. Verdade, não vou falar que isso não acontece, acontece. Só que tem aqui uma coisa coerente com o projeto. Tem que ser uma peça que tenha a ver com aquilo que é a proposta, pessoal. E não isso aí. Esse tipo de situação ali, o cabo, a medida útil dele diminui muito, devera diminuir, devera diminuir a medida útil do cabo. Ele dá uma volta como aquela. Certo? Porque a volta vai lá. Aquilo ali fica pegando o carro, dando assoalho, furando a proteção, entrando sujeira e arrebentando. Deixando a pessoa na mão. Aí não adessa o proprietário do veículo. Está numa viagem urgente, está numa situação de saúde, situação de socorro, o carro quebra. E aí? Tudo por causa de um, eu acredito, de uma certa negligência no momento da fabricação do veículo. Quando vocês chegarem as peças novas, eu vou mostrar para vocês, e vocês vão ter noção exata do que é o que eu estou criticando nesse projeto desse carro aí. Uma Hilux, uma Ranger, Ford Ranger, Flex, certo? 4x2. Aí o câmbio dela. Aí a cabine dela. O buraco do câmbio está aqui. O câmbio ficou lá na frente. E para fazer acionamento, colocaram um cabo de outro veículo. Certeza que é de outro carro. Certeza. Não é um cabo desse carro aqui. Eu acredito que não foi um ótimo recurso, não. Moçada do BD, dá uma olhada aí. A famosa pintura epóxi. Estão pintando essa sala aqui agora. Lembra da sala de montagem? A sala da justiça? Aqui era a sala da justiça, pessoal. A parede ali já está toda lixada. Vai ser pintada agora. Por enquanto, temos só um piso. Olha que beleza, turma. Top das galáxias, né? Essa pintura epóxi e cachorro. Agora imagina depois da oficina inteira pintada com essa tinta aí. Então é isso, galera. Vamos. Vamos montar esse carro aí. Daqui a pouco chegam as peças. Vou mostrar para vocês as peças dele. Para vocês terem noção exata daquilo que eu estou falando. BDM no ar. Tchau. 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 Muito bem, moçada do BDM. Aqui está a Ford Ranger, turma. Pessoal, como vocês estão vendo, os cabos não são novos. Dá para ver, hein? Olha os dois aqui, ó. Que eu comentei. O cabo é o mesmo. O que aconteceu? Não tem a disposição na Ford, nem em Cuiabá, nem em Goiânia. Fizemos uma varredura aí em volta aqui. Mato Grosso do Sul, Goiânia, Brasília, Cuiabá. Não tem. Tem que pedir na fábrica. Então o concessionário aqui de Snop vai abrir, vai pedir na fábrica. Vai chegar uns 20 dias. Nesse inteirinho, a gente soldou o cabo. Fizemos um ajuste técnico do cabo aí. Desmontamos ele aqui do conduíte. E soldou o cabo. Ok? Beleza. Moçada, o que eu disse para vocês no começo do vídeo? Dá uma olhada aqui. Esse é o cardan, certo? O cardan do veículo. Vai montado ali na flange. Ele fica montado aqui. Ele passa por aqui, ó. Ele faz essa linha aqui. Olha o cabo. Olha aqui. Desgastando o cabo. O que fica pegando o cardan? Isso aqui, pessoal, é original de fábrica, tá? Olha aí. Aí o cabo fica montado aqui. Nessa posição. Aí fica resvalando aqui, resvalando aqui, ali. E aí arrebentou o cabo. O cabo desse que era para usar pelo menos... Cara, nem faço ideia do quilometragem que ele deveria percorrer. Deixa eu me afastar um pouco aí para vocês verem o quanto esse cabo dá uma volta desnecessária. Olha lá. Ele sai daqui do trambulador. Sai daqui do trambulador. Dá essa volta todinha aqui fora. Quase perto do tanque de combustível. Olha o tanque aqui, ó. Tanque aqui. Dessa volta aqui atrás. Para ir lá. Como eu disse para vocês, isso significa que esse cabo... Eu não acredito que esse cabo foi projetado para essa camionete. Isso aqui foi uma adequação usando peças disponíveis de outros veículos. E usaram na construção desse acionamento do câmbio automático aí da Ranger Flex. Errou! Só pode. Porque realmente, pessoal, se isso é um projeto do engenheiro, eu não... Na minha opinião, é inominável. Porque você vai projetar uma peça para ela ficar desgastando em contato com outra, não funciona. Ficar desgastando em contato com uma peça móvel como o cardan, olha a marca da... Ficar encostando aqui. Que fica encostando no assoalho, no cabo de freio de mão, não sei. Aí ela dá essa volta todinha, essa volta desnecessária, como eu disse. Se isso saísse daqui e já vier direto aqui no acionamento, ó. Saísse do trambulador, da alavanca. Aqui é o pé da alavanca. Se isso daqui fosse direto no acionamento, seria até mais econômica a construção dessa peça. Mas, enfim, cada um que constrói seu carro, ele entende daquilo que você está fazendo, não é mesmo? Então, foi feito aqui. Foi feito a solda no cabo, voltou o mesmo cabo para o lugar. Feito o pedido. Esse pedido, moçada, ele demora uns 20 dias para chegar a peça. Então, nesse inteirinho, vai usar o cabo dela mesmo soldado. Então, é isso aí. Deixa eu fazer um comentário, pessoal. Eu acho que esse vídeo pode gerar alguns comentários de defensores de range. Eu acabei de assistir aquele filme Jogador Número 1. E o cara lá que fez o jogo lá, ele fala no final assim, ó. O que importa é a realidade, porque só ela é real. E eu complemento dizendo, realidade é só uma, não é duas. Por que eu estou dizendo isso? Porque um dia eu ouvi uma frase num livro, ou uma citação de alguém, que disse assim. Não importa aquilo que você fala, importa o que a outra pessoa entendeu. A primeira, em princípio, eu até concordava com ela e achava ela interessante. Hoje já não. Sabe por quê? Porque eu não sou obrigado a ler a mente da outra pessoa. Tudo bem que eu tenho que me expressar da melhor maneira possível, da maneira clara. Mas a realidade para aquela pessoa, o grande problema do ser humano, nessa geração mimimi que a gente está vivendo, pessoal. Essa geração floco de neve. Essa geração pinha. Sabe aquela fruta pinha? Pois então, geralmente você tira ela de vez do pé, né? Você nunca espera ela amadurar no pé. Porque ela apodrece, cai no chão, racha, o bicho entra dentro. Então você tem que tirar ela um pouco antes e colocar em um lugar quente para amadurecer. No arroz, embala no pano de prato e coloca lá na gaveta de pano de prato. Enfim, deixa alguns dias e ela amadurece. A vida pessoal não é assim. A vida não é uma pinha. Você só amadurece no frio do vale da sombra da morte. Nunca no lugar quente. A vida não trata você como uma pinha. Ela vai te abandonar com problemas, com realidades. E essa geração mimimi de hoje, pessoal, não tem essa tenacidade para viver. É tudo aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, baseado mais em achismos do que em fatos concretos. Opiniões superficiais, opiniões de youtubers famosos, mas nunca baseado em conhecimento. E as pessoas se ofendem. Eu fiquei pensando depois que eu falei sobre esse veículo, eu disse que é uma gambiarra original, se alguém vai se ofender. Eu não sou obrigado ao que essa pessoa entendeu. O que eu quis dizer é que esse serviço, esse recurso utilizado nesse veículo, para mim, ele está caracterizado como uma engenharia falha. Um defeito realmente técnico, um defeito de construção na montagem desse veículo, que é o manual 4x2 da Ranger Flex. Assim, pessoal, eu quero deixar para vocês claro o seguinte. Eu não sou obrigado ao que a pessoa entendeu. O que ela entendeu do que eu quis dizer? Porque senão eu vou ser obrigado por tudo, pelos valores que ela tem, as crenças que uma pessoa tem, naquilo que ela acredita, no que ela acha que é certo. Ela vai basear a opinião dela naquilo. Eu só estou dizendo, mostrando com imagens, em som, em imagem, que esse recurso usado nessa caminhonete é falho. Falho, precário e tendência a quebrar. E já tem umas duas rãs de 10 que estão com defeito no câmbio já, e agora já descobriu o que é. É o nosso ilustre cabo. Então, moçada, fica esse alerta, essa dica. Ranger Flex com problema de engate, quase certeza que será nesses cabos aí. Que eu realmente não entendo por que esse cabo deu uma volta tão grande para ir para o câmbio. Já pensou? Olha só, imagina. O ponto de saída é aqui, ele vai lá atrás para vir para cá. É ilógico. É um recurso ilógico. Então, pessoal, eu não sou obrigado pelo que a pessoa entendeu. E sim por aquilo que eu disse. E o que eu disse é o que eu mostrei com som em imagem. Beleza? Já se inscreveu no canal? Já deu like no vídeo? Já se compartilhou nas suas redes sociais? Águia Auto Mecânica. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.